O que eu lhe amassos para ler em 2019? Este ano escolhi 10, mas se calhar se visse bem a minha TBR para 2019, se calhar eram mais do que estes 10. Mas estes foram os 10 que eu decidi pôr neste vídeo. Vamos a isso. Bag of Bones, do Stephen King, que eu penso que vai ser um livro de suspense, talvez thriller, não sei, iremos descobrir ao longo do ano. É um livro que tem, é dos calhamaços mais pequenos que desta lista, na medida em que eu tenho aqui alguns que são mesmo muito grandes. Este tem 660 páginas. É de referir que para mim, calhamaços são aqueles que são superiores a 500 páginas. Se tiverem 500 páginas, contam-me como calhamaços. Mais um livro do Stephen King, aliás, vai ser recorrente, tiverem vários. Insomnia, e este tem 760 páginas. Óbvio que alguns destes livros são influenciados pelo tamanho. Isto é um livro de bolso. Um livro de bolso é normal, ter mais páginas que um livro que não seja de bolso. The Stand, que é um livro de pós-apocalíptico, tem 1325, é o maior de todos. E provavelmente vai ser um dos primeiros que eu vou pegar logo em Janeiro, porque eu quero despachar o livro. Não, não tem a ver com despachar, mas eu quero inserir-lo numa maratona de ficção científica, e ele adicou-se muito bem, por ser um livro pós-apocalíptico, em que a humanidade é dissipada por uma, por uma que é? Por uma epidemia, e por isso mesmo vai ser um dos primeiros desta lista a serem livros. Obviamente que vou querer reler O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem, ou pelo menos esta edição tem. Muitos mapas no final e 1137 páginas. Lá está, porque isto é uma edição de capa-mol, mas que tem os três livros. Portanto, bem. Mas eu normalmente O Senhor dos Anéis ouço em audiobook. Um clássico. Vanity Fair, do William Makepeace Taquery. Que é um livro estupidamente grande. 865 páginas de uma letrinha particularmente pequena. Mas vamos a isto. Eu só vi coisas boas sobre este livro. Parece-me ser um livro de crítica à sociedade, e essa é uma cena que eu acho muita piada. Normalmente, quando se fala sobre estas coisas, não se diz cena, mas fala-se de uma maneira mais urbita. Mas foi o que eu sei. Blonde, de Joyce Carol Oates. Um livro que é uma biografia ficcionada da Norma Jean Baker, que é a Marilyn Monroe. Ora, este livro tem 738 páginas. Eu gosto muito da escrita da Joyce Carol Oates. Este é um dos livros mais conhecidos da autora, e eu quero muito ler. Não só porque tenho curiosidade em saber mais coisas sobre a Marilyn Monroe, mesmo que seja de uma maneira ficcionada, mas porque também é uma autora que eu gosto bastante. The Killing 2, do David Huston, que é uma novelização da série. Uma versão original de um país, que eu me esqueço sempre qual é que é o país, mas é um país nórdico. Portanto, não é a versão americana da coisa. É a versão não americana. A versão original. E depois que foi transformado em livro por este autor, que eu não sei se também foi uma pessoa que tenha escrito o guião para a série. Eu já li o primeiro, gostei. Está na altura de ler o segundo. Dreamcatcher, do Stephen King. Eu conheço muito bem o filme. Já vi milhares de vezes. Não, não foi milhares. Talvez dezenas de vezes. Estou curiosa para conhecer a história, exatamente como o autor a escreveu, porque acho que o filme, a adaptação, não está muito fiel à coisa. E provavelmente faltam muitos. Muitos detalhes. E tem partes que são um bocadinho difíceis de perceber, porque há partes que se passam dentro da cabeça das personagens. E isso torna... Transpor isso para um filme é estranho. Apesar de eu não ter... Perceber a história do início ao fim. Uma nota mete Aliens. E o livro tem 597, sendo aquele que tem menos páginas desta lista. Depois, o terror do Dan Simmons. Foi um livro que também foi adaptado para uma série. Fala de uma expedição ao Ártico. No Ártico. E que os dois barcos que vão nessa expedição vão ficar presos no gelo durante dois anos. E eu acho que isso vai ser muito, muito, muito interessante. Porque quase como se fosse um livro de ficção histórica narrar o que é que estes homens que estavam presos em barcos lidavam com tudo aquilo que era estranho à volta deles. Porque tudo era estranho. O livro tem 770 páginas. E por último, The Luminaries, da Eleanor Cotton, que eu penso que seja um livro sobre pessoas que foram colonizar a Nova Zelândia. E tem 826 páginas. Este livro ganhou o Man Booker Prize em 2013. Eu lembro-me de haver muita gente a falar sobre ele no Booktube. E eu fui bem com vontade de ler o livro. Mas, sinceramente, eu acho que não percebi muito bem sobre o que é que era o livro. Porque eu sempre achei que o livro era de fantasia e não de ficção histórica. Não interessa? Está aqui e vai ser lido. São estes os 10 galha-maços, porque eu estou mais entusiasmada para ler em 2019. Alguns deles eu, se pudesse, começava já. Mas vamos guardá-los, foi 2019. Já leram estes livros? Se têm algum destes livros também para ler? Se quiserem ler em conjunto, falem comigo nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.